Fala mais uma vez Vingadores e Vingadoras, seja bem-vinda a mais um vídeo e se você tá aqui vai até o final que esse vídeo aqui é curtinho. Você assistiu com certeza o trailer de Vingadores, então tem alguns detalhes para serem descobertos e comentados, então vamos lá. Só antes de começar esse vídeo eu quero dizer que eu tô gravando ele, porque essa semana passada eu já tinha gravado outro vídeo sobre possibilidades no trailer de Vingadores. Então a gente tinha falado alguns itens que eu vou comentar, eu tô deixando eles aqui que é o meu roteirinho, e comentar um pouquinho sobre esse trailer que foi lançado hoje dia 7 de dezembro de 2018, então vamos nessa. Eu sou o Pedrosa e sem mais delongas, vamos aí. Então a primeira coisa que eu tinha falado no outro vídeo, que eu inclusive vou tá deixando na descrição desse vídeo, e no final desse aqui, foi sobre Thanos. Eu tinha jogado algumas dúvidas sobre o que aconteceu com Thanos depois que ele matou 50% de todo o universo. Eu até brinquei dizendo que ele podia tá de férias, e talvez seja bem por aí. No trailer Thanos aparece apenas um pedaço do braço dele, com uma roupa ali que parece ser de fazendeiro. E ele tá também num local com uma vegetação um pouco estranha, será que é outro planeta? Então talvez Thanos esteja realmente em outro planeta agora descansando, e fazendo o que ele gostaria de ter feito desde o começo, que é ser apenas um fazendeiro. Também teve aquela icônica cena da sua armadura formando ali um espantalho. Essa cena faz referência a HQ Desafio Infinito, lançada originalmente em 1991, onde era exatamente esse mesmo cenário, com Thanos ali já aposentado da vilania, e refugiado em um mundo alienígena bem distante. Ele é agora um fazendeiro, e ele tem inclusive essa mesma armadura formando um espantalho. No trailer também apareceu Clint Barton, que é o gavião arqueiro, só que desta vez eu também acertei e eu falei que ele poderia aparecer como Ronin. Na verdade não fui só eu, foi toda uma gigantesca comunidade, que havia falado que ele poderia vir como Ronin nesse filme, e parece que tava todo mundo certo. Pela cara dele ele não tá muito animado, provavelmente a sua família também foi aniquilada no estalar de dedos do Thanos. Outra cena que também causou uma grande estranheza, é a cena em que Bruce Banner tá olhando pra dois telões, e um deles está Scott Lang, e outro está parecendo a Shuri, a irmã do Pantera Negra. Embaixo da foto de cada um deles está escrito Desaparecido. Logo depois a imagem da Shuri vira a imagem do Peter Parker, que também está desaparecido. Tem uma boa justificativa pra estar escrito Desaparecido, é que os Vingadores da Terra, eles realmente não sabiam onde estava nem o Peter, nem o Scott Lang. O grande problema mesmo é a Shuri estar desaparecida. Onde será que ela tá? Porque eu imagino que ela tem uma grande importância nesse filme. Outra cena muito legal é a cena do Tony Stark e a Nebula. No final de Guerra Infinita, se você lembra, eles ficaram presos lá no planeta Titã, e agora provavelmente eles estão voltando pra Terra. Eles estão na nave dos Guardiões da Galáxia, e provavelmente ela tá ficando sem combustível. Ela também já tá sem comida, e o ar vai acabar no dia seguinte. Algo que eu também estranhei é que o Rocket não aparece nesse trailer. Onde será que ele foi parar? Outra cena bastante legal é a final, quando Scott Lang, o Homem-Formiga, aparece no local ali onde está o Capitão América e a Viúva Negra. Como raios, ele conseguiu sair do Reino Quântico, que é onde ele tinha ficado preso no segundo filme dele. E se ele tá ali na base, será que ele descobriu algo interessante que ele deve contar ali pro Capitão? Eu também tinha falado no outro vídeo sobre os Vingadores Remanescentes, os que ficaram vivos, se eles iam aparecer ou não, e é claro que eles iriam. Então tem aquela cena bastante legal, que mostra o Capitão e a Viúva Negra conversando sobre um plano. Eu tenho uma grande teoria que eu gostaria de passar, porque no trailer mostra o Steve Rogers olhando a foto da Agente Carter. Logo depois ele fala sobre um plano que é impossível dar errado. Mas ele não diz que plano é esse. A minha teoria é que talvez realmente ocorra aquela viagem no tempo, com a ajuda da Shuri de alguma forma, e que no final das contas, como é o último contrato dele com a Marvel, no caso, do ator, o Capitão ele volte para o seu tempo, pro tempo da Agente Carter também, e ele fique por lá, passando seu manto de Capitão América pro Buck Barnes, ou talvez pro Falcão. E outra coisa que eu também tinha falado no outro vídeo, que você tem que assistir, corre lá depois desse aqui, era sobre o título, que todo mundo achava que podia ser Vingadores Aniquilação, e no final é Vingadores Ultimato ou Endgame. Mas o que seria esse Endgame? Será que Endgame poderia significar o fim da terceira fase da Marvel nos cinemas? Lembrando que Endgame pode ter vários significados, porque é um nome bem comum em HQs. E lembrando também que como você vai poder ver na tela agora, no final de Guerra Infinita, quando o Doutor Estranho entrega a Jair do Tempo pro Thanos, ele fala algo pra Tony Stark, que se traduzido ao pé da letra pro português, fica mais ou menos como Nós estamos no fim de jogo agora, ou Endgame. No mais, a Marvel soube fazer esse trailer, ele não revelou quase nada, e eles também não falaram nada da Capitã Marvel. Talvez vai ser uma surpresa lá pro final, pros últimos trailers, ou talvez até só para o filme. Mas eu acho que ela deve aparecer em algum dos trailers antes. Então se você assistiu o vídeo até aqui, muito obrigado. Deixe aí nos comentários se você gostou, o que você gostaria de ver. E talvez eu possa colocar você em algum próximo vídeo, o seu comentário ali em destaque. O vídeo anterior sobre as teorias do que poderia rolar nesse primeiro trailer, eu estarei deixando no final como um card. Então, corre lá e assiste, meu. E se você gostou desse vídeo, não se esqueça de se inscrever, por favor, pra ajudar o Tio. E curta o vídeo, e também compartilhe com alguns amigos. Então é isso, até a próxima, obrigado e tchau!